Hoje é dia de frevo, dia de fumaça pro ar Dia de loucura de whisky no gelo Dia de ver as dona brindar, quando a noite chegar Hoje a noite tem frevo, noite de fumaça pro ar Norte de loucura de whisky no gelo Eu vou pela rua, admirando a lua E vivo na quebrada, mas tá Sente que sente o grave, curte a lombra, viagem Que o abarreto é destaque, identifica a malandragem Existe o feitiço, preconceito e conflito Nada disso fala mal do meu estilo, mas aí não sou bandido Deixa pra lá, mais tarde aglomerar com a doninha Que quer custar, cipa o Valentine's No frevo até mais tarde, firmou Consciência tá na área e o frevo aglomerou Lontado, esparrado, aqui tá cheio de mulher Aí chevão, tá do jeito que cê quer Sabadão, só o mel A lua brilha no céu Fumaça, brisa constante No look, strike, no véu No comboio, nas carretas No celular, deu alerta Coloca na minha, chola que mais nada vai ter Pé, tem alegria dos maluco Quando ver anoitecer o frevo Começa às dez, vai até amanhecer Se for na paz, seja bem-vindo Hoje é dia de um frevo Dia de fumaça pro ar Dia de loucura, dia de um esquino gelo Dia de ver as donas brindar Hoje a noite tem um frevo Noite de fumaça pro ar Noite de loucura, dia de um esquino gelo Eu vou pela rua, admirando a lua Eu vivo na quebrada, nós tá lá Dia de semana chegou, só curte som e lazer Na sintonia da noite, é tudo nosso, pode crer Então vamos curtir, cem por cento Na paz, expressão, rap tem um dom Pode crer, eu quero é mais ligar os manos Sangue, botão maranja, curtiram o som Na madruga é só censura com aroma de batom Combinação perfeita, então vamos brindar Enche as taças, aumenta o som, bota o falante Pra pular, porque o fevo começou E a firma colou Os comédia que nem beira, sai saindo Demorou, aqui é fevo de perifios Modinha não aguenta, só tem rap nacional Os maloqueiro na sequência É só mano do conceito Que curte o que é bom de celta, prata Rebaixado no André, aumenta o som Agora tudo certo, parceria formada Na um com a dez, transformando a parada Dia de fumaça pro ar Dia de loucura, dia de uísque no gelo Dia de veras, dá pra brindar Ou dá pra te chutar Hoje a noite tem frango Noite de fumaça pro ar Noite de loucura, dia de uísque no gelo E eu vou pela rua, admirando a lua E vendo na quebrada, não está lá Noite de loucura, dia de loucura, dia de loucura Legenda por Sônia Ruberti